Bom pessoal, estamos no encerramento dos trabalhos, depois de termos arruído você, reconsiderando o trabalho no seu conjunto, decidiu aprová-lo e aprová-lo com destruição. Nesse sentido, nós entregamos, confiamos a presidente da pós-graduação, da ECA USP, que leia a nota que agregamos à ata da defesa. Lendo a ata, a banca reconhece a excelência da pesquisa empírica e sua contribuição inédita para a epistemologia da educomunicação. Valoriza a qualidade do texto, sugerindo a publicação de artigos e a apresentação da dissertação em congressos da AIA, ou mesmo sua participação em concursos voltados para premiações de dissertações. Finalmente, aponta para a necessidade de continuidade do trabalho investigativo. A banca atribui a menção de distinção ao presidente da pós-graduação. Muito obrigado.